Fala galerinha, tamo de volta pro canal aí, e hoje, com um sofrimento um pouco diferente, fazendo tatuagem aqui. Rabiscando? Rabiscando um pouquinho. Ui, aí é sacanagem, lá embaixo. Não, aí não. Aqui não, 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 não precisa da massa. E antes de mais nada, também tem que pedir, pra ativar o sininho. Quanto tempo a gente já tem de tatuagem? Ah, umas três horas. Três e pouco. Começou do dia, né? É. Esse sofrimento aqui fica bonito depois, mas antes, minha nossa senhora. O que que estamos fazendo aí nessa perna? Fazendo um Batman e um Homem-Aranha aqui. Não sou um quadrinho? Aham. O Batman, eu curto muito, tinha tudo do Batman, só faltava tatuagem. Tu curte essa temática, né? Aham, mas tem. Tem, tá doendo um pouquinho, que você tô... Eu tenho tênis, tenho máscara do Homem-Aranha, tenho... Vocês já viram aí também. Como é que ele consegue fazer depois que tá tudo embolado aqui? Não dá nem pra ver o Batman direito. Não dá pra fazer o olho, não? O que que você tem mais de tatuagem aí no corpo? Ah, tenho aqui o braço todo. Muitas coisas. Aqui jogando. O olho do meu irmão. Deixa eu ver esse moleque tem aí. Isso, né? Aqui o olho do meu irmão. Aí aqui tem a frase, filho meu, chega a sua hora de brilhar. Que era a frase que tu tinha no Instagram, né? Aqui, nome da minha mãe. Esse moleque aí no campo de futebol é você? Não. Deixa eu ver. É como se fosse, né? É, uma representação, né? É, meio que de costas. Aham. E me diz uma coisa. Para as pessoas que vão se tatuar, querem fazer tatuagens de boleiros. Tatuagens da boleirada que jogador de futebol faz, assim. Existem tatuagens que são clássicas, né, de jogadores? Ah, com a bola, jogando. Sempre tem. Na favela, sempre tem. Eu tenho o Rio ali embaixo também. Nome de familiar. Isso. Não muda muito, né? Aí agora tá doendo muito. Dessas clássicas de jogadores, tem também frase bíblica. É um clássico também, né? Um clássico, essa aqui, pô. Aqui. O meu chegou a sua hora de brilhar. Tu tem frase bíblica, nome de familiar, favela, jogando, maracanã, bola. Beijo, não é teu beijo? Não, não, não. Beijo tu não tem? Não, beijo não. Beijo é meio estranho. Meio estranho. Coroa, tu meteu a coroa? Aqui, pô. Da minha mãe aqui, ó. Eu nem tinha visto a coroa. Com o nome da minha mãe, pô. Aí, coroazinha. Quem quiser fazer a etapa de boleiro, só acompanhar aí no canal. Compartilhar com o Geral. Essa ponta emborrachando o vídeo. Tudo emborado, galera. Como que você consegue fazer esse não, mano? Essa ponta emborado. Tudo emborado aí, pô. Pra ver pro Dogon também, pô. Dá nem pra ver o negócio do Batman aqui, pô. Dá nem pra ver o que é o Batman. Eu vou te mostrar agora como tuas tatuagens de jogadores. Beleza. Se conseguir falar também. Tá foda. A primeira que eu vou te mostrar é essa aqui do The Rossi. Essa aí é fera. Clássica. Com o disco, um amigo também. Aham, importante. Essa aí. Um belo carrinhão que ele não acerta a bola. Que não acerta a bola. É lógico. Acerta a bola do tornozelo. Se liga nessa aqui do Gilardino pra Cristaliano lançou e seitou uma pepa pig no braço. Ficou pela filha, é certeza. Tu lembra da Copa de 2014? Lembra que teve um jogo oitava de final? Bola na trave, Chico. Bola na trave. Vinilha, né? Conheça, tá aí. Ficou brava. Ficou maneiro, né? Momentos que ficam marcados. Virilha, 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 virilha. Travessa, banho. Se salvou o Brasil. Eu sou o Gilardino. Eu sou o Opinidia. Vou te mostrar agora aqui as gotinhas do Quaresma. Quaresma é ousado, Quaresma. Essa aí não dá, mano. Tu teria coragem de meter uma na cara. Na cara não, na cara não dá, não. Tatuagem na cara é pique. Pô, o cara já sou bonito. Precisa mudar alguma coisa. Essa aqui é uma grande porra, grande tatuagem. Lembra dessa? Mate, foda, cara. Bom demais, né? O meu estilo é tudo, cara. É o próprio nome. Foda quando pinta, 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 pinta. Passa esse pano aí, esse papel aí e não pintou nada. Arrasta, arrasta. Não vai pra cima. Arrasta e não vai pra cima. Acabou. Não. Não. Tem que terminar essa aqui pra parar de doer logo. Aí eu começo a pensar na próxima, porque agora não dá pra pensar não. Como é que tá voltando lá? Eu acho que ele tá corrigindo a sombra, né? Acho que não precisa. Peraí não. Dá aquela descansada agora. Tô imaginando na praia aqui, ó. Aqui é uma frase do Bob Marley, e a mãozinha aqui é do meu fã do Fisico. Então galera, ativa o sininho aí, compartilha pra geral, e tamo de volta, é nóis. Tchau. 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 Tchau.